Alegria 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 Glorificai ao Senhor dos Senhores Ride com alegria, cantai E adorai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai E exaltai ao Senhor dos Senhores Ride com alegria, cantai E adorai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai Glorificai ao Senhor dos Senhores Ride com alegria, cantai E adorai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai E exaltai ao Senhor dos Senhores Ride com alegria, cantai E adorai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai E adorai ao som dos louvores E adorai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai Glorificai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai E adorai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai E adorai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai E adorai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai E exaltai ao Senhor dos Senhores Ride com alegria, cantai E adorai ao som dos louvores E adorai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai Obrigada ao som dos louvores Ride com alegria, cantai E adorai ao som dos louvores Ride com alegria, cantai